A Loma é profissional Quando pega, leva pro céu Só na kikakikajinha famosa Boquinha de mel A Loma é profissional Quando pega, leva pro céu Só na kikakikajinha famosa Boquinha de mel A luma é profissional, quando pega, leva pro céu Só na quica, quicagem é famosa, boquinha de mel Timel, 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 Timel Famosa, boquinha de mel Timel, 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 Timel Famosa, boquinha de mel Vitor Falcão, toca aí que eu tô na vó A luma é a luma, que a gêmea é a graça, papai A luma é x 24 horas pensando em você Juro que tentei, não me apaixona Faz o jeito que você sabe fazer Difícil é não querer repetir quando provar E 24 horas pensando em você Juro que tentei, não me apaixona Mas do jeito que você sabe fazer Difícil é não querer repetir quando provar A luma é profissional, quando pega, leva pro céu Só na quica, quicagem é famosa, boquinha de mel Só na quica, quicagem é famosa, boquinha de mel Quim, 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 Quim Tchau, tchau.